A Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Barretos, em parceria com algumas entidades da cidade, irá realizar no dia 30 de julho sua primeira edição da Kermesse Solidária, que tem como propósito ajudar casas assistenciais parceiras do projeto a angariar fundos. Com diversas atrações, inclusive show musical ao vivo, a Kermesse irá oferecer diversos pratos típicos em sua feira gastronômica, além de barracas com doces e artesanatos, sendo a iniciativa de sua realização comentada por Cristiane Vilarinho. Nós tivemos a ideia de fazer uma Kermesse Julina, e não só fazer para a gente integrar os nossos profissionais que são associados, mas fazemos alguma coisa em prol da comunidade também. Nós convidamos as entidades da cidade para participar, e quatro delas resolveram participar conosco, então nós vamos fazer uma Kermesse Solidária. Nós vamos juntar os engenheiros com a sociedade e vamos dar um pouco do retorno que a gente tem aí para a Kiko precisando. Estarão participando da Kermesse Solidária, a Abavim, o Amor Exigente, Casa Transitória André Luiz e a Fundação Padre Gabriel, cuja presidente, Fatinha Araújo, falou o quanto é importante para a diretoria e seus assistidos conseguirem os recursos necessários para a manutenção da casa. Essa iniciativa da Associação, ou da Casa dos Engenheiros e Arquitetos, ela é muito valiosa para as entidades, porque, na verdade, o nosso trabalho é assistencial, voluntário, logicamente que a gente tem alguns projetos que a gente recebe verbas, mas nós assistimos, por exemplo, a Fundação Padre Gabriel trabalha com dependente químico de álcool, morador de rua e adolescente em situação de risco. Nós servimos 200 refeições por dia, fora isso, almoço e jantar, fora os cafés, que são três. Então, é um gasto muito grande, né, Marzinho? E a gente realmente precisa desse auxílio da comunidade. Então, nós agradecemos, desde já, a ideia da presidente Cristiano Vilarinho e sua diretoria. Também em tom de agradecimento, Maria Augusta Vilarinho falou sobre a participação da Abavim no evento, garantindo a barraca identidade na Quermesse. Eu falo que é uma benção de Deus essa união. E aqui na região dos lagos, mais ainda, né, porque é feliz a ideia da Cristiano e toda a equipe de fazê-lo lá fora, né, que vai juntar a comunidade para prestigiar e comer, morar também, né, com as salgadas, vai ter barraca de doces típicos, a da Abavim serão pastel, cachorro-quente, algodão doce, para adoçar mais a vida, né. A Quermesse será realizada no dia 30 de julho, em frente à Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Barretos, na Avenida 25 de Agosto, na região dos lagos, a partir das 18 horas.